Eu não sei o que desfigurou a sua vida desse jeito, mas talvez eu já tenha passado por isso. Nós podemos trabalhar juntos. Posso reabilitar você. Não precisa ficar sozinho. Nós não temos que nos matar. Me deixe ajudá-lo. Desculpe, mas não, não, não. É tarde demais, pai. Isso me lembra de uma piada. Era uma vez dois caras presos juntos num manicômio. E uma noite decidiram que não gostavam mais de ir lá e decidiram fugir. Eles subiram até o terraço e lá do outro lado de um pequeno vão viram os telhados de toda a cidade. Viram toda a liberdade. O primeiro cara pulou pro outro lado sem problemas. Mas o amigo, não mesmo, ficou com medo de cair. Então o primeiro cara teve uma ideia. Ele disse, Aí, eu tenho uma lanterna aqui. Eu posso iluminar o vão entre os prédios. E você atravessa pela luz que vem até aqui. Mas o segundo cara disse, você pensa que eu sou o quê? Louco? Ou você vai apagar quando eu chegar na metade. Me desculpe. Me desculpe. Você não me desculpe. Me desculpe. E você morante... Me desculpe. Me desculpe. Me desculpe. Me desculpe. Tchau, tchau, tchau.